O que os seus olhos veem? Mateus capítulo 6 versículo 22 Os olhos são como uma luz para o corpo, quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz, porém se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível esta escuridão? Irmãos, nós que temos a oportunidade de enxergar, de ver, não somos cegos fisicamente falando, temos a oportunidade de ver o que está ao nosso derredor, Temos uma responsabilidade muito grande, por quê? Porque na verdade, como você enxerga o que está ao seu derredor, assim você age, assim você está tendencioso a ser direcionado naquele sentido. Todos os dias nós observamos, vemos tantas coisas, mas com que olhos você enxerga estas coisas? São com os olhos da fé, os olhos de quem quer vencer, os olhos de quem não desiste, os olhos de um guerreiro, os olhos de uma águia que consegue enxergar a distância, os olhos de um filho de Deus que consegue ver além dos olhos físicos? Os nossos olhos físicos determinam como nós reagimos diante de alguma situação. De repente você se depara com um grande perigo e você fala, nossa, que perigo é esse? Quer dizer, foram os seus olhos que viram, que te mandaram uma mensagem para o céu dizendo, olha, eu estou vendo um perigo diante de mim. A Bíblia diz que os nossos olhos são luz para o nosso corpo. E a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus que é o Todo-Poderoso, ele tem esse poder de fazer com que nós enxerguemos aquilo que ele enxerga. A Bíblia diz que Abraão, ele esperou contra a esperança e como que vendo o invisível, ele prosseguiu acreditando em Deus, porque Deus havia lhe feito uma promessa. Não deixe que os seus olhos físicos derrotem você. Não deixe que os seus olhos físicos te tirem o foco dos olhos espirituais, porque esses olhos podem estar enxergando os problemas, as dificuldades, as lutas, mas coloque sobre os seus olhos o óculos da fé. Eu uso aqui um óculos físico, né, para eu poder enxergar melhor. Aqui está um óculos muito especial, que é a palavra de Deus. Enxergue através da palavra e doutrine os seus olhos físicos para enxergar também através da palavra de Deus. E assim ele vai colaborar, ele vai ajudar os seus olhos espirituais a enxergar as bênçãos de Deus. Não permita que os seus olhos físicos te derrotem, antes que eles sejam uma alavanca para te levar mais perto das resoluções, mais perto dos resultados, mais perto da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, e que seus olhos não te derrotem, mas que eles te projetem para mais próximos de Deus. Afinal, eles são como uma luz para o nosso corpo, e que assim seja em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, apresente o canal a um amigo, porque ele também poderá ser abençoado, assim como centenas, milhares de pessoas têm sido abençoadas aqui através do canal Vida Abundante. Fique na paz, Deus abençoe cada um de vocês, e nos vemos amanhã no nosso próximo Devocional, se assim Deus permitir. Deus te abençoe e até mais.